Eu nunca mais saí de casa Assumir o compromisso de deixar todos os visos pelo amor dessa mulher Eu nunca mais saí de casa E a madalena anda pegando no meu pé Eu nunca mais saí de casa E a madalena anda pegando no meu pé Assumi o compromisso de deixar todos os visos pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso de deixar todos os bichos pelo amor dessa mulher Já tos por outro time, emagreci, eu fiz regime e até deixei de fumar Acho tudo isso um saco, hoje eu só cheiro o tabaco pra ela não me deixar Nunca mais fui na boate, só tomo cerveja light, deixei de aparigar Acho tudo isso um saco, hoje eu só cheiro o tabaco pra ela não me deixar Eu gosto muito é de tabaco E ela adora o cheirinho do rapé, como é que é? E ela adora o cheirinho do rapé Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Eu nunca mais saí de casa A Madalena anda pegando no meu pé Eu nunca mais saí de casa A Madalena anda pegando no meu pé Assumei o compromisso de deixar todos os bichos pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso de deixar todos os bichos pelo amor dessa mulher Eu nunca mais saí de casa A Madalena anda pegando no meu pé Assumei o compromisso de deixar todos os bichos pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso de deixar todos os bichos pelo amor dessa mulher Já toço por outro time, emagreci, eu fiz regime e até deixei de fumar Acho tudo isso um saco, hoje eu só cheiro o tabaco pra ela não me deixar Nunca mais fui na boada, só tomo cerveja light, deixei de aparigar Acho tudo isso um saco, hoje eu só cheiro o tabaco pra ela não me deixar Eu gosto muito é de tabaco E ela adora o cheirinho do rapé, como é que é? Eu gosto muito é de tabaco E ela adora o cheirinho do rapé Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Ah, cheirinho bom Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher Assumei o compromisso e vou fazer o sacrifício pelo amor dessa mulher